Obrigada. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Ok, vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Não, não. Não tá faltando. Não tá faltando, não tá faltando. Ixi! Não, não! Vamos lá. 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 Vamos lá.